A poltrona de diamantina traduz meu estilo autoral para a série Veredas. A estética da poltrona nos leva a um passeio pelas ruas de diamantina. Lembrando das pedras de diamantina, essas pedras que tem todos os tipos e formatos orgânicos, pedras pontiagudas, então eu busquei toda essa inspiração para a poltrona. Uma das propriedades dela é trazer essa leveza para o espaço. O encontro de curvas traz uma singularidade e um extremo conforto para essa poltrona. Nos meus projetos, a ergonomia é tão importante quanto o meu design. O encontro de curvas traz uma igualdade de pessoas. A vida é tão importante quanto o meu design é um lugar. Falei!